Olá, gente! Gente, esse vídeo eu vou mostrar a manta que foi feita, tá? Tá no meu canal, tem a primeira parte e tem a segunda parte, tá? Ensinando a fazer essa manta. Essa manta é, ó, é bordado de vagonite com fita de setinho, tá? Era bem simples, só tem um babadinho de setinho nas laterais, só tem esse acabamento aqui bem simplesinho, aí depois, quem sabe, de repente, se tudo der certo, a gente faz mais, né? Ó, é forrada, ok? Ela tem 90 centímetros quadrados, tá? Ó, aqui tá a manta para bebê, né? Manta. Olha, também tem uma almofada com o mesmo ponto, porém, cor diferente, tá? Ó, ela não tem babado em volta, tá bom? Ó, a abertura, ela fecha bem, ó. Essa almofada que tá aqui não é dela, tá, gente? Ó, fecha bem, ok? Não fica mostrando a almofada. Aqui é a capa da almofada, a almofada tá aqui dentro, eu falei, ó, tá bom? Então, é o mesmo ponto, tá? Esse aqui é igual, esse aqui, aqui tá a almofada. Agora, ó, a capa de travesseiro, ok? Também com o mesmo ponto, ó, duas cores, mesmo ponto que eu falo, é o mesmo bordado, tá, gente? Ó, é o mesmo bordado. Essa aqui é a capa do travesseiro. Ó o fechamento, ó, tem vídeo ensinando, tá, gente? Ó, ó o fechamento, não mostra nada, ó, tá vendo? Ó, não mostra o travesseiro, bem acabado, tá? Esse bordado, essa capa de travesseiro tem um vídeo ensinando a fazer, o bordado também tem um vídeo ensinando a fazer, tá? Essa almofada aqui também, eu estou ensinando a fazer, fazer, fazer que eu diga assim, a montagem, né? A montagem da almofada, ou tem um bordado também, que eu estou ensinando. Então, a capa de travesseiro e a almofada e a manta, o bordado, os bordados são iguais, tá? Só é diferente as cores, tá bom, gente? Ó, tá aqui, ó, aqui não dá pra pegar muito bem, mas vamos lá. Gostaram, gente? Comentam se gostaram ou não, não deixem de curtir, não deixem de se inscreverem no canal, tá bom? E tá aqui, ó, capa de travesseiro, almofada e manta. Tudo com o mesmo bordado, ok? E até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Amém.